Olá noveleiros, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos ver quem foi a brasileira que ficou noiva de Daniel Arenas Mas antes de continuarmos, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Assim sempre que eu postar um novo vídeo você vai ser notificado Micaele Guluzian é um nome desconhecido no Brasil, mas no México a paulista é uma das queridinhas do público Tudo porque aos 17 anos namorando o ex-RBD Christopher, ela foi convidada para um teste na Televisa E de lá só saiu há um ano para voltar aqui para o Brasil No México ela também ficou conhecida por ter sido a noiva do galã colombiano Daniel Arenas Um dos atores mais festejados no país com seus fãs espalhado por toda a América Quando cheguei ao México, eu e Christopher terminamos e logo depois conheci o Daniel Namoramos 3 anos e ficamos noivo, mas decidi romper e voltar à minha terra Diz ela sem se aprofundar sobre o rompimento há dois anos